Oi gente, tudo bem? Bom, como vocês viram, o canal ficou um tempinho praticamente fora do ar Tem um tempo que eu não gravo vídeo Mas aí, eu tava um pouco assim, meio pra baixo Falei assim, vou voltar E aí, como que eu iria voltar? De repente, tudo mudou, né? Eu falei, não tava mais me identificando com o nome do canal pronto Falei, porque quem tinha dado esse nome pro canal Era um ex meu, que não faz mais parte da minha vida E aí eu falei, não uso esse nome, não quero mais esse nome De repente, o pessoal falou, ah, e agora? Que nome? E eu fiquei naquela crise de não vou mais fazer Porque eu não tinha mais nome, eu não tava... enfim E o pessoal falou, não, tem que fazer E aí, graças a muitos likes, muitas pessoas que ainda mandam e-mails Que continuam se inscrevendo ao canal nesse tempo que eu estava sem fazer vídeo E eu resolvi voltar E aí, agora, criou todo, tem uma arte nova aqui no canal Quero agradecer ao José Eduardo, que fez essa arte pra gente E aí, o nome que veio aqui, Delícia Cremosa Porque Delícia Cremosa sou eu, né? É, porque Delícia Cremosa, complicado de falar Mas assim, eu quando... eu sempre fui muito Delícia Mas minha família tinha mania de chamar de Delícia Cremosa Porque eu era um pouquinho maior quando eu era criança E pra não traumatizar a criança e falar o gordo Aí ficou Delícia, Delícia Cremosa E até hoje todo mundo me chama assim E aí, quando eu tive essa crise do nome do canal Falaram, bota lá, Delícia Cremosa Então, a partir de agora, Delícia Cremosa, tá? E aí vocês vão ser os meus deliciosos e os meus cremosos Bom, gente, pra voltar ao canal, eu falei agora o que eu vou fazer Tô numa crise de identidade aqui nesse canal Então vai ter... vamos falar de sexo? Vamos! A gente vai falar de gordura e de ficar magro E depois de ser magro, eu vou passar a ser gordo E a crise do que comer, do que fazer e como ser Vamos! A gente vai falar de ex-namorado e meter o pau nessa raça Ou fala bem, ou fala... Vamos! Meu, a gente vai falar de tudo, entendeu? A gente vai falar da chuca? Vamos! Então a gente vai falar de tudo E aí, pra voltar, a gente tem a presença muito especial De Silvete Montilla aqui no canal Que topou gravar e responder algumas perguntas aqui no canal Né, Silvete? Oi, gente, tudo bem? Vocês aí do Delícia Cremosa Vou resolver responder algumas perguntas pra vocês, tá bom? Bom, que bom que você aceitou responder as nossas perguntas Que se não ia fazer o vídeo do mesmo jeito, ia meter o pau E ia falar... Ah, o que que é? Ela tá achando que ela é mais famosa do que eu! Como assim, Brasil? Eu não aceito, eu não aceito! Mas aí você topou, não vai rolar essa cena da Globo Vou deixar pra outro dia, pra um outro momento Bom, primeiramente aqui de frente com o Delícia Cremosa Se sentindo aqui quase um Jô Soares Conta pra gente o porquê Silvete Montilla Eu comecei trabalhando como vitrinista, decorador Depois de um tempo eu prestei um concurso público No Ministério Público E fiquei durante quatro anos trabalhando como auxiliar de promotoria E na noite Aí quando eu vi que a noite realmente deu certo Aí eu fiquei só com a noite Então, por que Silvete Montilla? Silvete Montilla porque quando eu comecei Tinha um ator transformista maravilhoso que chamava Paulette E aí eu quis fazer uma homenagem O nome dele era Paulo, virou Paulette O meu, Silvio, virou Silvete E Montilla porque eu tinha umas migas que era manguaceira E aí ficou Silvete Campari, Silvete 51, Silvete Bacadil Silvete Montilla, gostei e ficou Já dá pra perceber, né? Turminha da cachaça lá e sempre rola aquela coisa Ah, é, as amigas, minhas amigas tomam uma É, eu sei, viu Silvete? Muita coisa que o povo fala que eu que faço é os meus amigos também Todo mundo tem muita curiosidade do que é atrás de toda essa fama E quando que você percebeu, né? Que a fama tinha chegado pra você? Na verdade não tem essa questão de fama entrar na minha vida Foi uma época que eu vi que realmente acho que eu tinha talento Pra aquilo que eu estava fazendo Porque a Silvete é muito diferente do Silvio E aí eu vi que é uma coisa que eu gostei Eu sempre fui boêmio, sempre gostei da noite Aí ficou e depois já são quase 30 anos de carreira Bom, quem vai no seu show aprende os seus bordões, né? Coisa boa pra você, tô bonita, entre outros Quando surgiram? Onde que, em que momento nasceu esses bordões? E aí, tô bonita, coisa boa pra você? É, surgiu porque eu sempre trabalhei com improviso E aí surgiu e eu ia falando da minha forma Porque todo mundo fala coisa boa pra você E aí, tô bonita, não sei Só que eu coloquei da minha forma, do meu jeito E as pessoas gostaram, caiu no gosto E dentre esses, teve vários outros bordões que eu criei E caiu na boca das pessoas Que é muito gratificante ver as pessoas falar alguma coisa Da forma a qual eu falo Dentre essas brincadeiras nos seus shows e no palco Existe alguma brincadeira, algo que você tenha falado Que você tenha se arrependido Que você percebeu que de repente tenha magoado alguém Ou que não era o momento certo pra brincar dessa forma? E de achar que alguma coisa não deu certo Que o público não gostou, graças a Deus, não Tudo que eu faço sempre foi pra acrescentar Pra somar as brincadeiras, as piadas As pessoas a qual eu chamo no palco Nunca foi pra denigrir ninguém E sim pra fazer parte do meu show E graças a Deus as pessoas sempre gostaram Te acompanhando em alguns quadros televisíveis Que você faz participações Eu percebi que a Silvete da TV Ela não é a mesma Silvete que a noite O que que acontece? O porquê que você não faz O mesmo personagem Traz com a mesma alegria a Silvete que a gente vê na noite Pra dentro da televisão A TV de alguma forma Ela te impõe regras Olha, você não pode fazer assim Por que não pode? É que assim, eu nunca fui Já participei de vários programas De vários quadros De várias emissoras Só que na televisão você tem o tempo Às vezes você tem que fazer a piada Naquela hora, naquele tempo E na boate Ou nos bares que eu faço Em saunas É tudo do meu jeito Do meu time No meu momento Então O personagem Silvete Montilla Na noite Ele tem roteiro? Você segue? Você prepara um roteirinho? Eu falo assim Ah, hoje eu vou mandar tomar Tudo é 100% improviso Eu sempre trabalhei com improviso Agora no teatro No stand-up E algumas outras coisas que eu falo Tem o texto Mas sempre tem a parte da improvisação também Ah, talentosa, né? Não se fala de outra coisa A não ser do Cartola, né? Inclusive nas suas redes sociais A gente vê que você tá, né? Pousando lá com vários artistas Fernanda Montenegro E outras coisas mais O que é o Cartola musical? Pra você O que é o musical Cartola pra mim? Vou falar bem rápido e simples Um divisor de água Foi, não, está sendo Um divisor de águas Ai, produção Não curti Tira ela do ar Bom, sempre vi você Muito discreto também Na noite Na noite Nas redes sociais E acho que a gente Nunca acompanhou nada De o Silvio Namora Tá com alguém Então conta um pouquinho Pra gente Se você se apaixona O Silvio Ele se apaixona? Se o Silvio se apaixona O Silvio sim Com certeza Como todos os seres humanos E a Silvete Não Silvete é tudo brincadeira É tudo Pessoas que querem conhecê-la Ela deixa Ela brinca Mas o sentimento Entra assim Só na parte do Silvio O ser A pessoa física Agora tem uma outra coisa Que eu não sei Se você sente isso Mas às vezes Eu acho Que no mundo gay Tem aquela coisa De tipo assim Você posta lá Uma foto Você tem Um milhão de pessoas Que te seguem Você posta uma foto De repente Tipo 50 likes Eu tenho a impressão De que às vezes As pessoas são meio Tipo Não vou curtir Ai Tá se sentindo Não vou dar meu like Não Porque senão Vou aumentar o ibope Dela Você já sentiu Você acha que Em algum momento O público gay Foi injusto Com você? Eu jamais poderia Falar do público gay Porque eu tô há 30 anos Trabalhando pra esse público É lógico Que eu abri meu leque Eu tenho feito outras coisas Não só para o público gay Mas eu jamais poderia Jogar uma pedra No público gay Foi a qual me acolheu E acolhe há 30 anos Você já recebeu Muitos não No decorrer Da sua carreira? Não lembro Mas dificuldade Todo mundo tem Todo mundo passa Mas eu graças a Deus Eu só tenho que agradecer Agradecer A cada dia mais A Deus Porque Nesses 30 anos de noite De Silvete Montilla Teve muitos sims Pode ter sido Pode ter tido Algum não Como todo mundo tem Na vida Mas Deve ser alguns Que nem fizeram Parte Que eu nem lembre Mas todo mundo tem Olha gente Um dia eu vou chegar Nesse nível Não lembro Mas isso é muito bom Que bom Que eles não fizeram Tanta diferença Para você Agora para a gente Dar uma encerrada É A gente sabe Que o mundo Ele está Em volta De preconceitos Para todo tipo De gente Raças As cores E orientações Sexuais Principalmente Você Mesmo sendo A rainha da noite Você acredita Que você Ainda é alvo Você ainda passa Por muitos preconceitos Obrigado Pela questão Da rainha Eu nunca me considerei Não sou uma pessoa Que me intitulo Me intitulo Com alguns títulos Mas é muito bom Quando a gente chama A rainha dos gays A madonna brasileira A Ivete Sangado Do mundo gay É muito gratificante Mas nunca nada De eu me intitular Eu me vejo No meio de preconceito Eu acho que preconceito Existe em todas as As profissões Em todos os meios Então você tem que saber lidar Mas se tiver Eu não dou confiança Para isso Porque a gente tem que continuar Fazendo o que a gente gosta O que a gente ama Independente de preconceito Ou não Mas a gente luta Para que isso nunca aconteça Bom, muito obrigada Eu não tenho palavra Para agradecer A Silvete Gente Que Assim Não te buiou Te buiou Não sei falar Mas que não negou Em momento algum Respondeu lá Na rede social Falei Você pode gravar Aceitou de primeira Mandou o vídeo Muito obrigado Pela sua participação E quem quiser ir ver a Silvete Aqui na descrição Vai estar O Instagram As redes sociais dela E aí você fica Ligado aí Nos shows Onde ela vai estar Se você não conhece Vai Porque você vai rir muito Isso eu te garanto Realmente é muito bom E bom Se você gostou desse vídeo Não esquece É muito importante Deixa seu like aqui Para incentivar a gente Continuar fazendo esse trabalho Se você gostou Desse formato também De entrevistar alguém Deixa aqui Comenta E de repente Comenta também Quem que você quer Que a gente entrevista De repente Com a gente Minha produção enorme Mas de repente A gente vai atrás Quem sabe o artista Não se fica comovido E grava aqui Um vídeo Para o canal Delícia Cremosa Esse vlog maravilhoso Porque eu sou todo Delícia E vocês são todos cremosos Então não esquece Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E bora Para o próximo vídeo Que tem muita coisa Que vai vir Que ainda vai rolar Aqui nessa nova temporada Desse canal Obrigado Com vocês Silvestre Bontila